E o movimento no terminal rodoviário já é grande. Quem tem as informações para nós é Tiziana Mujari. Primeiro dia de carnaval, dia que muitos viajam e por isso o movimento aqui na rodoviária já aumentou, mas deve ficar ainda maior ao longo do dia e também à noite. São esperados de hoje até o dia 2 de março, quinta-feira, pelo menos 45 mil pessoas passando por aqui. Entre embarques, desembarques e quem vem acompanhar, quem vai viajar. Quem fala mais sobre isso com a gente é o superintendente da rodoviária, Sandro Neves. Bom, Sandro, para atender toda essa demanda, foi montado um esquema especial de ônibus extras. Quantos foram colocados à disposição? Boa tarde. Boa tarde. A expectativa é que seja mais de 300 ônibus extras para atender do dia 24 até o dia 2 de março. Quais são os principais destinos escolhidos nesse período de carnaval? Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Campinas, São João do Rio Preto, Ribeirão e agora o litoral do Paraná e de Santa Catarina. E é bom se apressar aí quem não comprou passagem ainda? Isso. Apesar das empresas estarem disponibilizando bastante carros extras, a tendência é que isso acabe não atendendo toda a demanda, porque são várias regiões para serem atendidas. Então, quem não comprou passagem ainda tem que comprar passagem, principalmente de volta, porque precisa trabalhar. Quem tem que trabalhar e estudar pode encontrar um pouco de dificuldade para encontrar passagem. Quais outras orientações vocês dão para quem vai viajar? Para que chegue com pelo menos uma hora de antecedência, procure identificar suas bagagens, ficar próximo ao portão de embarque e já estar com os documentos e com a passagem em mãos. Inclusive para quem vai viajar com criança, qual que é a orientação? Isso. A criança que vai viajar desacompanhada dos pais, que já procure o fórum para poder pegar autorização. Vai ter reforço na segurança? Quem vier na rodoviária pode vir tranquilo? Isso. Nós pedimos o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da CMTU para cuidar do trânsito aqui no entorno e dentro da próxima rodoviária. Muito obrigada pelas informações. Um bom trabalho. Ticiana Mujali para o Jornal Tarobá.